Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Místicos de Luz. Eu sou Fabiana Luara e hoje eu venho trazer a mensagem da espiritualidade, mensagem de Dona Maria Padilha e de Dona Rainha das Sete Encruzilhadas sobre o tema O que virá na minha vida amorosa no futuro próximo? Aqui as pombagilhas irão deixar conselhos e recados sobre sua vida amorosa. Antes de mais nada, eu peço para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, eu ficaria imensamente grata. Vamos lá, por favor, mentalize na sua situação amorosa, mentalize no que te aflinge, escolha o seu montinho, escolha a sua pombagira para te dar o recado que virá no meu futuro amoroso breve. Aqui temos o montinho número 1 da Pedrinha Vermelha de Dona Maria Padilha e no segundo montinho de Dona Rainha das Sete Encruzilhadas. Vamos lá, começar pelo recado e a mensagem de Dona Maria Padilha. Eu peço para você mentalizar na sua situação amorosa, para que Pombagira Maria Padilha venha trazer o recado que você necessita. Olha, aqui eu vejo muitas situações familiares ocorrendo na vida amorosa de quem está vendo esse vídeo, de quem escolheu o montinho número 1. Maria Padilha vem dizendo que você precisa ter cortes, que você precisa se afastar de amizades, de pessoas próximas, familiares que trazem uma negatividade sobre sua vida. Mas eu também vejo uma pessoa que está agindo igual a raposa, esperto, observando seus passos, tá? Eu vejo que é uma pessoa do passado que ainda aprende os seus caminhos, que tem envolvimento familiar e com pessoas próximas, que acaba trazendo uma negatividade. Eu vejo você muito fria, sem desejos, sem perspectiva sobre sua vida amorosa, tá? Eu vejo você muito triste, com saudades dessa pessoa que está amarrada em sua vida ainda, tá? Eu vejo que essa pessoa te traz indecisões, você não consegue se movimentar e com isso causa um desgaste muito grande. Eu vejo também que um homem deseja muito uma renovação, uma nova fase, irá acontecer, tá? Uma renovação, uma reconciliação com a pessoa amada. Porém, eu vejo que você deve se libertar dessa negatividade, recorrer à espiritualidade, para que você tenha os seus caminhos limpos. Porque sua cabeça aqui está muito confusa. Sua cabeça está com muitas coisas que não estão claras diante da sua vida amorosa. E tem pessoas que você precisa filtrar o que é bom e o que não é, tá? E também cortar relacionamentos que não somam na tua vida, como amigos, pessoas próximas, familiares, que trazem uma negatividade para você agir na sua vida amorosa, tá bom? Eu vejo que terá um retorno de uma pessoa que você gosta bastante, que você tem saudade. Mas você precisa se abrir para isso. Você precisa realmente escolher o caminho com essa pessoa. Pois você está indecisa diante conselhos e influências de pessoas falsas, tá bom? Maria Padilha vem dizendo isso. Para você observar, ter mais esperteza com pessoas próximas, que podem prejudicar na sua vida amorosa e em outras áreas também, tá? Se afastar de qualquer pessoa que você tem uma intuição que esteja te fazendo mal. Esse é o recado de Dona Maria Padilha. Gratidão, Maria Padilha. Laroe, Pombagira. Vamos lá agora para o recado de Dona Rainha das Sete Encruzilhadas. Para você que escolheu essa Pombagira, esse segundo montinho, vamos lá ver o que o futuro reserva na vida amorosa para você. Com o conselho, com a mensagem de Dona Rainha Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Vamos lá. Dona Rainha das Sete Encruzilhadas vai trazer uma mensagem para você sobre sua vida amorosa. Mentaliza na sua situação amorosa. Olha, aqui eu vejo que você tem muito sentimento por uma pessoa. Mas essa pessoa está afastada de você. Essa pessoa demonstra frieza, até mesmo de amizades, companheirismo. Então eu vejo... E Dona Rainha das Sete Encruzilhadas vem dizendo que você deixa os seus sonhos, as suas realizações amorosas em segundo plano por essa pessoa. E isso precisa ser mudado. Você precisa cuidar de você. Eu vejo muita energia depressiva. Muita energia de pensamentos confusos, isolados. Então você precisa cortar isso. Porque eu vejo que os maiores dos problemas estão sendo casados pelo seu emocional e sentimental. E eu vejo que a pessoa, ela demonstra da forma dela, da forma dela que gosta de você. Porém, você não acredita nisso. Você acha que está mentindo. Acha sempre que está escondendo algo. Isso traz desgastes. Porque você quer estar com essa pessoa. Aí, Rainha das Sete Encruzilhadas vem dizendo que você precisa se abrir para o novo. Você precisa realmente se movimentar para ter uma nova atitude que tire os bloqueios e obstáculos da sua vida amorosa, tá? O problema está mais em você, nos seus pensamentos, na sua insegurança e desconfiança, do que na pessoa amada. Você precisa aprender a confiar. Parar de se desgastar com seus pensamentos, suas fantasias ilusórias, tá? Sobre essa pessoa. E, aqui, Dona Rainha das Sete Encruzilhadas vem dizendo que ela vai trazer uma nova fase na sua vida. Só que você precisa de mudanças. Você precisa se movimentar. Você precisa trazer uma nova fase. Tanto amorosa como sentimental. Para que você evolua espiritualmente. Para que você tenha a felicidade que você deseja, tá bom? Esse foi o recado de Dona Rainha das Sete Encruzilhadas. Não se deixe levar pela rotina, pela desconfiança e insegurança. Pombagira diz que está com você para todos os seus caminhos, tá bom? Esse foi o recado da espiritualidade. Esse foi o recado de nossas Pombagiras para o seu futuro breve e amoroso. Que assim seja. Laroe as Pombagiras, gratidão, paz e luz. E até o próximo vídeo.